O Acre registrou 17 internações de bebês menores de um ano por desnutrição, sequelas da desnutrição e deficiências nutricionais. Segundo dados do Observatório de Saúde da Infância, Observa Infância, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e o Centro Artur de Sá e Arpineto, Unifase. Quatro desses registros ocorreram na capital, Rio Branco. Em todo o Brasil foram 2.754 registros, o que representa sete por dia. O Estado aparece na terceira posição entre os que apresentaram menos ocorrências dessa natureza, atrás de Tocantins, com dez internações, e Amapá, com nove. A Bahia é a unidade da federação com o pior cenário. Foram 480 internações. Os números levam em consideração os registros do Sistema de Informações Hospitalares, o SI, do Ministério da Saúde. Procuramos a coordenação da Rede de Urgência e Emergência da SESAC para falar das ações para diminuir esse número do Estado, mas não conseguimos resposta. Ainda de acordo com o Observa Infância, houve uma redução nos números de 2022 se comparada a 2021, 2.754 frente a 2.946. Na avaliação dos especialistas das duas instituições, mesmo com essa diminuição, a tendência se mantém, o que é preocupante. O levantamento da Fiocruz e da Unifase joga luz a um assunto que está em destaque nacional e internacionalmente. A tragédia do povo Yanomami, que vê suas crianças desnutridas e a maioria dos membros passíveis a doenças que até então não existiam e que foram levadas principalmente pelo garimpo ilegal em Roraima. E no Acre, qual cenário se observa? Quais os planos territoriais e principalmente alimentares propostos pelas políticas públicas de Estado aos cerca de 32 mil indígenas distribuídos por 210 aldeias em 16 terras indígenas e também nas zonas urbanas? A assessora especial indígena do governo do Estado esclarece que o Acre é um ponto fora da curva na relação entre governo e povos indígenas. E pontua. A nível de políticas públicas, de recorte, povos indígenas, de participação, de consulta, de transparência, de diálogo. E o Estado do Acre, muito antes da política nacional de gestão territorial, que é a Penegate, o Acre já tinha construído a sua política que é o plano de gestão territorial, os serviços ambientais. E através desses planos, o Acre hoje tem a sua política, a sua lei, que é a lei do CISA. Através da lei do CISA, o Acre consegue captar os seus recursos ou que seja do governo federal ou estadual, que venha fortalecer a vida dessas populações, não só dos indígenas, mas extrativistas, ribeirinho, as pessoas da cidade. Ao dialogar com lideranças indígenas no Acre, Francisco observou que a maior ameaça do contexto local não é garimpo, nem desnutrição, muito menos o setor madeireiro. É a possível construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucalpa, no Peru. Ela afirma que os povos tradicionais, entre eles os indígenas, não são contrários ao desenvolvimento, mas que ele precisa ser feito com responsabilidade. Eu costumo falar que não é errado desenvolver, desenvolver entre aspas. O problema é que as pessoas desenvolvem de forma desorganizada. Só para você ter uma ideia, aqui no estado do Acre, eu creio que está tendo esse estudo, nós já temos áreas preparadas para trabalhar o agronegócio. Isso não tira o direito de não trabalhar a produção familiar do nosso jeito. E eu creio que o Acre vai fazer isso muito bem, a produção sustentável, a agricultura familiar, mas também trabalhar o agronegócio que nós temos hoje aí 14 ou 13% de território que pode fazer essa produção. Então nós não somos um atrapalho, nós somos a solução para cuidar das florestas. O objetivo do Observe Infância, que deu base para esta reportagem, é levar conhecimento à sociedade sobre informações da saúde de crianças de até 5 anos. Com isso, ampliar o conhecimento e facilitar a compreensão dos dados com o intuito de alcançar eficiência na atenção de saúde a esse grupo. Obrigado. 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 Obrigado.